A gente foi num School Beats, eu era muito amiga do irmão dele também, do Rafa, que eu sou até hoje. Aí a gente foi num School Beats, sim, tava frio, e sua ex-amorada pegou um casaco pra mim, fofa. Ah, que fofa. É, super. E eu super me senti do culpado, eu nunca tinha ficado com ele, mas eu já sabia que eu ia. Então eu ficava, ai, não pega um casaco pra mim, não seja tão legal comigo. Eu, tipo, vou roubar ele de você. Daí a gente foi num School Beats, dançou, dançou, e aí eu fiquei meio com o Rafa ali, olhava eles dois juntos e ficava, não, não tá certa essa configuração. Eu lembro desse School Beats certinho. E eu acho que ela já meio sabia, acho que ela foi super legal comigo também, já meio sabendo. Porque, assim, o amor, ele é meio descarado, né? Você não consegue muito disfarçar quando você gosta de uma pessoa, a não ser que você não olhe pra ela em momento nenhum. Senão, tá meio ali. Tchau. Tchau.